Música 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 Aplausos 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 Se morrer, escreva-me direitinho Quando eu bebo vinho É como é que 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 eu bebo vinho que é queijo E aí Me quero tudo sendo difícil Eu já me sinto bem Eu já me sinto bem Eu não me sinto bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL